Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou de volta para trazer mais um vídeo de comprinhas aqui no canal E hoje a comprinha é da Lovito Gente, eu estava muito ansiosa para chegar essa comprinha aqui Eu vou abrir com vocês, o pacotinho está fechado Está fechado, então eu vou abrir com vocês essa comprinha, gente Vamos lá, tomar cuidado para não rasgar o saquinho da Lovito aqui, né gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir assim As pessoas rasgaram, pessoal Vamos lá, gente São várias comprinhas Vou tirar o saquinho aqui Uma, duas, três, quatro, cinco comprinhas da Lovito, gente Essa comprinha, eu estava muito ansiosa para testar com vocês Vou mostrar para vocês essa comprinha da Lovito aqui, gente Lovito, não é recebido, não é parceria Tá bom? É a minha primeira comprinha da loja E eu sempre fui acostumada a comprar em outro site Comprei dessa vez deles Gente, é um lenço muito usado O pessoal da Coreia usa, né? Os dorameiros, né? É aquele lencinho que coloca aqui atrás, gente Olha Que legal Você pode estar usando assim E também, pessoal Você pode estar usando do lado preto também, ó Depois, quando tiver o look pronto Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Acompanha aí Ele é um tecido pessoal, ó O acabamento dele é assim, overlocado, né? Com overlock Aqui, assim Ele é bem legalzinho, gente Parece aquela roupa de... Como é que fala, gente? Isso aqui é roupa de marinheiro, né? Tá vendo, ó? Olha que legal Ele é um tipo uma lãzinha É tipo uma lãzinha, pessoal Foi a primeira comprinha Vou deixar o link tudo aqui embaixo do vídeo A segunda comprinha que eu estava ansiosa É esse saquinho aqui Olha que bonitinho o saquinho da Lovita, gente Eu só tenho da Shen Da Lovita eu não tinha ainda saquinho Então, deixa eu ver aqui Qual que é essa blusa Vou deixar a fotinha dela aqui para vocês Tá vendo? E vou mostrar ela aqui para vocês É essa daqui, ó É uma blusa social, gente Listrada Tecido dela é bem parecido com os tecidos Dos vestidos, tá? Então, eu... Assim, ó É tipo um sintético, né, gente? Deixa eu ver se está escrito aqui Não está escrito, gente Que material que é Se tiver também eu não entendo, tá? Mas, depois eu vou provar para vocês E mostro no decorrer do vídeo, tá bom? Ela é uma blusa assim, ó Com botão branco Com camisa, né? Aliás, aqui dentro está escrito Lovito Vem com a tagzinha da Lovito E por dentro ela é assim, gente Um acabamento muito bom Eu não tinha blusinha assim Ela é 3 quartos, a manguinha Creio que seja 3 quartos É 3 quartos a manguinha Uma manguinha normal Não tem ombreira, tá? E ela é de... Pode usar com calça social Pode usar também com jeans, também Varia os looks aí Eu vou montar um lookzinho E mostrar para vocês Quem mais compreia da Lovita Para chegar, tá bom, pessoal? Depois eu mostro para vocês Ah, lembrando que essa daqui É o tamanho... Esse aqui é o tamanho... L 38, tá bom? As minhas medidas Eu vou deixar aqui embaixo para vocês Para vocês terem ideia, mais ou menos De quanto que eu visto Gente, essa daqui está muito ansiosa Para ver como que era Já estou amando, gente Olha que blusa linda Não sei se vai servir em mim Se vai ficar grande Depois eu ponho e vou mostrar para vocês Ela é um tecido bem mais gostoso Do que aquela outra ali Ó, não sei se vocês conseguem ver Aqui na manga dela é bordado, gente Não é desenho silcado É bordado mesmo Olha que gostoso, gente Que lindo o bordado Apaixonada Atrás Tem esse fecho, né De Elastiquinho com Um botãozinho, ó Você fecha assim E a frente dela tem Uma aberturinha aqui Com Umas pences aqui Umas pinças, né Pences E ela É um tamanho bom, gente Eu gostei Eu vou provar com ela Para vocês depois E vocês acompanhem A decorrer do vídeo, tá bom? A próxima peça É essa aqui, gente Deixa eu ver se eu lembro Qual que é Acho que é uma camisa branca Eu não tinha camisa branca Para combinar com qualquer look Ai, é linda, 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 gente Olha que coisa mais linda Apaixonada na blusa É uma blusa social também A fotinha dela vai estar aqui Ela é tamanho Eu peguei essa aqui Tamanho M 36 Porque eu vi as medidas Lá na descrição Sempre vocês Comparem a descrição Porque nem todas As roupas São iguais, tá bom, gente? Então vocês Acompanhem esse base Pela medida de vocês Lá no site Tá bom? Ó Os botões dela São dourados Olha que linda, gente O link dela Vai estar aqui Para vocês Olha que Luxúria, gente Olha esse botão Aqui na manga Perfeito Vem com umas linhas aqui, gente Mas depois vocês tiram ali Não é defeito, não, tá? Muito linda mesmo Olha a gola dela Como que é É uma golinha Mais compridinha Gente Um tecido muito gostoso também Os tecidos A maioria dos tecidos Da Da Shen e da Lovite São parecidos, tá bom, gente? Eu sinto isso, tá bom? Próxima Tchan, tchan Vem nesse saquinho também Essa é muito linda Olha essa blusa, gente Que coisa mais linda Só que eu vou ter que comprar Uma camisetinha Ou regata Para usar por baixo Porque ela é bem vazada mesmo, gente É tipo um lés Ó Lés, né? Olha que lindo Vazadinho, ó Não sei se dá para vocês Ver pertinho Ela Tem botãozinho dourado Com pérolas Olha que linda Que riqueza, gente Ela também Tem essa Rendinha aqui Perca Em volta do pescoço Sabe? E na frente O design dela É meio quadrado Tá vendo, ó? Olha que coisa Mais linda, gente Olha que coisa Mais linda Deixa eu pôr por cima Dessa daqui, gente Que essa aqui Eu tenho que ter Uma blusinha branca Para usar Mas eu vou provar Para vocês, tá bom? Fique no final do vídeo Com os lookzinhos Montados Com essa lindeza Aqui, gente É que eu tô com A blusa mais grossa Tem que ser uma Regatinha, gente Olha que linda Gente Olha a manguinha Com o elastiquinho Gente, assim Vocês não conseguem ver Mas eu vou montar O look E venho mostrar Para vocês Tá bom? Antes de eu mostrar Os lookzinhos Se inscreve no canal Curte o vídeo Tá bom? Deixa seu comentário Aqui abaixo Se você tem essa roupa Se pretende comprar Se vai comprar E me fala Se gostou Se comprou Se chegou Tá bom? Vamos lá? Então, pessoal Eu vou mostrar aqui Para vocês rapidinho Como que ficou a blusinha Eu coloquei uma calça básica Que eu tinha aqui Só para mostrar para vocês Gente Sem se arrumar Sem nada Só para vocês Terem uma ideia De como ficaria a peça Gente, ela é muito lindinha mesmo Só que a minha blusinha Que eu tenho aqui Ela é muito grossa Eu recomendo a vocês Que coloquem uma blusinha Regata Que fica mais bonitinha Regatinha Ou de alcinha fininha Para ficar mais fofinha Por baixo E é isso, gente Ela é muito linda mesmo É super delicada Esse tecido aqui É bem transparente Essa outra camisa aqui Gente É muito linda também Só que ela é um pouco transparente Vocês tem que usar Com a sutiã nude Tá bom? E eu coloquei Com essa blusinha aqui Porque Só para mostrar para vocês Olha que linda, gente Dá para fazer vários looks Os botãozinhos Elas são em ABS São dourados Essa blusinha aqui Gente, é muito linda Dá para você usar Com qualquer look É só você usar A sua imaginação E eu não passei Eu estou mostrando aqui Para vocês Gente, eu estou meia rouca Então desconsidere a minha voz Olha essa blusinha azul Dá para você tanto usar Por fora Como por dentro da calça Tá bom? Ela é muito linda mesmo Gente Essa outra aqui Também é uma camisa Listrada Manga meio 3 quartos Não dá para você Tanto usar por fora Tem gente que gosta De usar por fora Gente Eu prefiro mais bonito Por dentro Tá? Fica mais estiloso Mais social E é isso Para montar vários looks Aí As minhas medidas Estão aqui na descrição Do vídeo E esse daqui Também Gente É aquele Ah, eu não sei o nome Que fala Gente Mas para mim Parece um lenço Sabe? Que parece uma camisa Uma camisa jogada No ombro Que geralmente Os doramas usam muito Né? Em filmes Que a gente vê Eu achei muito legal Achei diferente Tipo um chale, né? Ainda você pode Dar um nozinho Assim Parecer uma gravatinha Ou então Você também pode Juntar as duas peças É... As duas... É... As duas pontinhas E tá fazendo Colocar um broche Ali no meio Sabe? Você pode também Colocar uma amarraçãozinha Aqui Para ficar bonitinho Ó Fica bem legal também Vai da sua imaginação Se inscreva no canal Curte o vídeo Tchau!